Professores de pelo menos quatro universidades federais estão realizando estudos para descobrir as principais propriedades e aplicações da moringa oleífera, uma planta originária do norte da Índia que pode ser encontrada em regiões semiáridas do planeta, inclusive aqui no Brasil. As pesquisas vão desde a utilização da moringa para tratamento de água e controle do Aedes aegypti até a utilização da planta na dieta de animais não ruminantes, como galinhas, por exemplo. Nessa edição do Ciência no Semiárido, você confere detalhes dessas pesquisas em curso e os resultados já alcançados. Nós, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente tem feito um trabalho principalmente usando a folha como um ingrediente em ração de animais não ruminantes, aves, suínos, coelhos. E também agora estamos pesquisando um subproduto da estação do óleo, que é a torta das sementes da moringa oleífera. Eu tenho um conhecimento muito mais específico na área de nutrição de aves e a gente tem feito trabalhos mais intensivamente com essa espécie, tanto frangos de corte, galinhas de postura. Tem alguns trabalhos que mostram que, inclusive, reduz o colesterol, mas a gente não conseguiu detectar agora em uma pesquisa, mas vamos aprofundar nisso. Ela pigmenta a gema porque ela tem um grupo de carotenoides muito interessante e estamos investigando agora se existem alguns efeitos benéficos na saúde. Já é possível utilizar ela nas rações, já existe pesquisa mostrando que 6%, 10%, até 15% em ração de aves, suínos 20% a 25%, em coelhos, por exemplo, que tem um maior potencial de digestão da fibra, porque um alimento que tem uma quantidade de fibra pode chegar até um pouco mais, 30%, 40%. E a gente tem feito também pesquisas com pesquisadores de Cuba que usam já e beneficiam esse material para a ração animal. Os próximos passos, a gente justamente é estudar algumas variedades, porque a gente tem as plantas que elas podem ter variedades diferenciadas e que tenham concentrações dessas substâncias diferenciadas. A gente determinou já valores de utilização da energia desse material, vamos partir também para a parte de digestibilidade dos aminoácidos, que é o que compõe as proteínas, para quando a gente for incluí-la nas rações, a gente tem rações verdadeiramente nutritivas. Nós trabalhamos com vários tecidos dessa planta, as flores, as folhas e as sementes, mas os estudos estão mais avançados com a proteína que foi isolada da semente. Essa proteína tem duas atividades extremamente importantes. Uma é a atividade antibacteriana contra o patógeno nos humanos, aqueles que causam problemas em nós humanos. Então, essa proteína, ela é extremamente eficiente em remover a contaminação bacteriana de uma água tratada. Então, se você tem pequenas porções de água e que possa tratar, que ela, uma água poluída, por exemplo, essa proteína, ela tem a capacidade de diminuir essa contaminação bacteriana. A outra grande e importante atividade desta semente é que ela tem atividade inseticida contra o vetor da dengue, chikungunha, vírus zika, que é o Aedes aegypti. Então, essa proteína, nós já demonstramos que essa proteína, ela tem atividade ovicida. Os ovos que são colocados num potinho que tenha essa proteína, eles não eclodem, não nasce a larva. Mas se a larva nascer, essa larva também não vai sobreviver. Ela não vai se transformar em pulpa e se transformar num inseto adulto, porque essa proteína também tem atividade larvicida. Um estudo recente que foi feito, também em campo simulado, demonstrou que a presença dessa lectina em ovo e trampas, que são aquelas armadilhas para coleta de ovos, as fêmeas preferem colocar seus ovos nessas ovo e trampas que contêm esta proteína. Então, eu digo, brinco muito com meus alunos no laboratório, que essa proteína, ela é um cavalo de troia, porque ela atrai a fêmea para colocar seus ovos no local que ela está. Esses ovos não conseguem eclodir e aqueles que conseguem eclodir, as larvas não vão se transformar em pulpa e no mosquito adulto. Nós estamos, nesse momento, já indo para a fabricação, a produção de formulações contendo ou o extrato, ou uma fração rica em proteínas, ou com a própria lectina isolada, para realmente visualizar o potencial dela, o potencial uso destas preparações em uma estratégia para controle do Aedes. E a gente também vai visar formulações que possam ser feitas caseira, em casa, pelo agricultor, pelo produtor, pelo morador de uma comunidade. É isso que a gente visa. Não só o estudo científico para mostrar a segurança e a efetividade do extrato, da proteína, da fração, mas também a possibilidade de que ela possa ser feita de uma forma, por uma comunidade, por pessoas não especialistas. O nosso projeto de extensão com o uso da planta moringa-olerífera está ligado diretamente com a capacidade que as sementes dessa planta têm de clarificar e purificar a água. Então, o nosso objetivo nesse projeto é, primeiro, divulgar nas escolas, principalmente da zona rural, nas escolas públicas da zona rural, o uso das sementes de moringa-olerífera para tratamento e clarificação das águas, quer sejam águas distribuídas pelos caminhões-pipas, quer sejam águas de barreiros, que ainda é comum na zona rural. Com isso, nós levamos mudas das sementes, mudas das plantas, fazemos uma oficina nas escolas, como tratar essa muda, e a gente vai e faz uma oficina com o tratamento, ensinando os alunos a utilizarem essas sementes para o processo de tratamento e purificação da água, tornando assim a água própria para consumo humano. Os resultados, nesse momento, nós já atuamos diretamente em quatro escolas da zona rural. A primeira escola que nós começamos já tem árvores, já tem árvores produzindo, e é muito satisfatório, sob o ponto de vista da escola, o depoimento dos próprios alunos, em contato com essa planta, uma vez que nós estamos num período, como é sabido por todos, de longa estiagem. Então, esse processo está sendo muito útil, tanto na preparação da merenda escolar, nessa escola, com o uso dessa água, como diretamente no consumo para os estudantes. Lá na UFS, nós temos vários grupos que trabalham com a moringa. de produção de meio filtrante à base da torta da moringa. Nós temos trabalho com o próprio óleo, para a produção de biodiesel. Nós temos também a produção de biosufactante, biolubrificantes, fluido de perfuração de petróleo. E na área de alimentos, nós temos trabalho usando o bioativo da moringa para a produção de queijo, para a produção de leite, para a produção de ração animal. Então, nós temos várias pesquisas ligadas, tanto a alimentos e biodiesel. E, especificamente, nós temos muitos trabalhos ligados ao tratamento de água. No nosso laboratório, a gente fez trabalho para a produção de biodiesel, só para questões de fins de estudo. Mas, economicamente, a gente sabe que o óleo da moringa é melhor sendo usado na alimentação humana do que você, ou usando também para fins cosméticos, do que você usar para biodiesel. Como vimos no programa de hoje, a moringa tem diversas aplicações. Se você se interessou pelo uso da planta para o tratamento de água, pode conferir o meu ambiente sobre o assunto no link que está aparecendo aqui na tela. Até o próximo programa! Música 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 Música